Antigamente a Riot tinha o costume de colocar o logo dela no começo dos trailers só pra você não esquecer o nome da empresa que tava tomando a sua alma. E ó o safado aí. Ó, se liga as mágicas que o pai aprendeu. Maratonei 50 vídeos do Pyong Ligia. Já tô mandando até a pistola hipnótica. Agora o esquema é fazer cara de mal e encostar nessa árvore pra que ninguém perceba que eu estou totalmente cagado. Quer ver eu matar o urubu? O cara matou o urubu a sangue frio, véi. Qual a necessidade dessa porra? Aí já aparece o Fiddle antes do rework. Bicho feio que só o caralho. Serviços de detetização Twisted Fate. Mata do urubu mais feio até o verme mais nojento. Principalmente os verme que joga de Vayne Top. Cê tá fudido, irmão. Não tem ponto de escapar não. Tô fazendo fuapê. Pera lá, amigão. Eu ainda tenho uma carta na manga. Ah, que piada ruim, véi. Vamos pro próximo. Daí aparece o Ryzen numa corrida insana após ter dropado meio quilo de LSD. Caralho, o maluco falou que não era forte, mano. Tô vendo até demônio nessa porra. Foda que já era pra eu tá careca de saber que usar droga não faz bem. Tá, parei, parei. Já falei que é pra tu deixar eu ver o Enzo, porra. Três meses já sem ver o moleque, mano. Deixa eu ver o moleque. Por que que cê vai dar? Um Muay Thai. Um Muay Thai? Um Muay Thai é uma piruleta ao contrário. Vai ver Enzo porra nenhuma, mano. Comprou uma fralda, não pagou uma parcela da pensão até agora, seu merda. Uma cumbe essa, a mulher sai do portal. Uma mulher entra no portal, que porra é essa, véi? Sai do meu cangote, rapariga. Agora tu se fudeu. Se liga a ult do pai. Eu tava no meu direito de pai de ver o moleque. Cê não deixou, agora se fudeu. O que cê tá falando aí, doido? Pai é quem cria, boy. Agora fudeu. E aqui a gente vê o ápice do bronze quando um Garen tenta assolar um Trindamere com a ult ativada. Sou homem, sou feminista. Vai encarar. Me falaram que é pra cá que fica a mansão do Lucas Neto, é verdade? Fiz uma macumba lá fora. Todo mundo vai morrer. Ah, fã, merda! Do lado aparece uma minhoca gigante pra matar o urso de pelúcia. Caralho, Enzo. Cês tartoubaram por quê, mano? Eu sei lá, porra. Só joga aí. Tá na hora de splittar.